E aí galera, esse daqui é o Limbo, é mais um jogo bacana pra Android Compatível com o controle, ok? Com o Gamepad, eu tô usando o controle do Playstation 3 Então funciona de boa, ok? Esse jogo aqui galera, ele tem um gráfico assim, bem diferente, é tipo só sombras Só que com uns efeitos bem legais, ok? Então isso deixa o jogo bem massa Eu vou jogar um pouco aqui pra vocês entenderem O jogo é bem desafiador, tem locais que você tem que pensar bem No que vai fazer pra poder você seguir em frente ou não vai sair do canto, ok? Então é isso aí, vamos ver o jogo Quem não é inscrito no canal aí, se inscreve, deixa um like E vamos ao vídeo E aí 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 Vamos lá.